O Nego O Nego é cabeça de geló Eu não vim pra me curvar Eu vim para conquistar Eu não vim pra me curvar, não Eu vim pra conquistar Fogo na Babilônia 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 Esse bicho tá desconsiderando o nego Esse bicho tá desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo Coming from the old house cities Coming from the old house cities It's already advanced Pizarro, reggae, adi, champan N.P.P. Acente ou pra não é fumar Acente ou pra relaxar Foco na Babilônia Oh, Babila Eu não vim pra me curvar Eu vim para conquistar Eu não vim pra me curvar Eu vim para conquistar Esse bicho tá desconsiderando o nego Esse bicho tá desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo Esse bicho tá desconsiderando o nego Esse bicho tá desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça com o nego O nego é cabeça de gelo Legenda por Sônia Ruberti